Anda Amigo E quem se juntar a nós Anda sempre mais contente Anda sempre mais contente E vive mais animado Província de boa gente O nosso alentejo amado Alentejo era um jardim Se fosse bem cultivado Ele é tudo para mim Mesmo estando destrezado A nossa alentejo amado Província de boa gente E quem se juntar a nós Anda sempre mais contente Anda sempre mais contente E vive mais animado Província de boa gente O nosso alentejo amado Margarida é uma flor Que a natureza me deu Vai ser ela o meu amor Oh Manuela seja eu O nosso alentejo amado Província de boa gente E quem se juntar a nós Anda sempre mais contente Anda sempre mais contente E vive mais animado Província de boa gente O nosso alentejo amado O nosso alentejo amado Província de boa gente O nosso alentejo amado O nosso alentejo amado Província de boa gente O nosso alentejo amado